E amanhã é o Dia Internacional da Mulher, né? Nós estamos na semana especial aí do Dia Internacional da Mulher e o Sebrae de Três Lagoas vai realizar amanhã um evento só pra elas, né? É isso mesmo. Pra gente falar sobre este evento, estou recebendo aqui nos nossos estúdios a Patrícia Tayana, ela que é analista do Sebrae aqui de Três Lagoas e vai conversar com a gente agora ao vivo a respeito deste evento. Bom dia, Patrícia, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade. Muito feliz de estar aqui com vocês. Patrícia, conta pra gente um pouquinho deste evento, né? Vai acontecer amanhã? Qual é o horário, a finalidade? Então vamos lá. Amanhã, né? Dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, nós vamos fazer este evento no Sebrae, que é na Azulei de Pérez Tabó, que é 826 aqui no centro, das 19h às 21h. O que vai acontecer lá? Nós vamos trazer uma palestra, você e a sua melhor marca, com a Aline Casquete, uma palestrante de Campo Grande, muito maravilhosa. Nós vamos ter sorteio de brindes, exposição de artesanato, vamos fazer um coquetel muito especial para todas essas mulheres que vão prestigiar. Quem pode participar do evento? Todas as mulheres empreendedoras ou que têm intenção de empreender ou que têm uma ideia de negócio. Então, esse evento é voltado justamente para fortalecer mulheres e suas ideias ou seus negócios para que tenham mais sucesso. Para quem quer empreender, para quem já tem o seu próprio negócio, é voltado para esse público-alvo também, para quem tem vontade de conhecer um pouco mais. Isso, quem quer conhecer o Sebrae, porque também é um evento de networking, né? Então, ali a ideia é que também essas mulheres participem do evento e que elas se conectem, formem parcerias, se conheçam. Nós vamos divulgar também no evento o Sebrae Delas. É um programa do Sebrae somente para mulheres, para empreendedorismo feminino, um programa de transformação. Como que funciona esse programa? Ele inicia em março e finaliza em novembro. Nós estamos com as inscrições abertas até dia 15 de março e dentro desse programa nós temos várias jornadas. Ah, tenho só uma ideia de negócio, tenho uma jornada para você. Não, já tenho um negócio estruturado, quero expandir. Também tenho uma jornada, né? Com um pacote bem bacana, com mentoria, consultoria e todo esse apoio de gestão e também de competências para as mulheres. E como que tem sido a participação das mulheres nesse programa voltados aí para elas? É, nós temos muitas mulheres que já participaram, por exemplo, do programa Sebrae Delas e que tiveram transformações, né? Porque o que que acontece? Esse programa, ele tem três pilares. O eu, o meu e o nosso. No eu, dentro desse programa, é trabalhado essas competências pessoais, né? O que você deseja, seu planejamento, sua vida pessoal. No meu, é o seu negócio ou a sua ideia de negócio. Aí entra gestão e inovação. E no nós, a rede, parceria, network com outras mulheres. Sozinho a gente vai mais devagar, né? Pois é, então amanhã, quem quiser saber um pouquinho mais desse programa, inclusive, vai ter mais informações. E em relação à palestra de amanhã, tem um limite de vagas? Temos, sim. Nós estamos esperando 100 mulheres, né? E nós estamos com essas inscrições e tem vagas limitadas. Como que faz para fazer a inscrição? Através de um link do Forms, mas eu vou pedir para que as mulheres interessadas me procurem no Sebrae. O meu WhatsApp é 6739292704. Ou pode ir direto ali no Sebrae? Pode também. Que a gente já faz a inscrição. É interessante esse evento, né? As mulheres buscarem capacitação, mais conhecimento. E a gente sabe que tem tantas mulheres que têm vontade de empreender. Quem tem seu próprio negócio, não só para as grandes, não. Para quem tem seu próprio, seu pequeno negócio, ele para começar. A informação, ela é muito importante, né, Patrícia? Com certeza. E as mulheres, elas têm outras peculiaridades, né? Nós empreendemos, por exemplo, mas somos mães. Temos toda uma carga, né, de trabalho e emocional também. E o programa leva isso em consideração. Outras competências para serem desenvolvidas. Interessante. Além desses dois programas que você já falou, né? Tem outras ações que o Sebrae realiza para as mulheres, voltadas exclusivamente para as mulheres? Sim. Hoje, por exemplo, à noite, eu vou estar no shopping, representando o Sebrae, numa palestra de motivação, de empreendedorismo e de autoestima. Vai ser às 19 horas, também é gratuito e é lá no shopping, lá no coworking. De amanhã também é de graça, não paga nada. Exatamente, de amanhã também. Olha aí, gente. Então, se você se interessou, você é mulher, quer saber um pouco mais, né? Sobre empreendedorismo, sobre negócios, como abrir seu próprio negócio. É só você estar comparecendo no Sebrae amanhã, a partir das 19 horas. Vai ser um evento bem diferente, vai ser bem mais animado. Com certeza. Vai ter outras ações ali também. Então, vocês podem estar entrando em contato com o Sebrae, com a Patrícia, pelo telefone. Ou pode, pessoalmente, ali no Sebrae, na Azuleite Pérez Tabox. Local de fácil acesso, aqui próximo ao Fórum de Três Lagos. Mas, Patrícia, obrigada pela sua presença e fique à vontade para as suas considerações finais. Eu que agradeço e eu espero todas vocês lá. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Então, aí, conversamos ao vivo com a Patrícia. Ela que é analista do Sebrae, falando, então, deste evento voltado para as mulheres, que acontece amanhã no Sebrae aqui de Três Lagos. Falando em mulheres, daqui a pouquinho a gente tem mais uma reportagem especial, nesta semana que é dedicada ao Dia Internacional da Mulher.